Então, todas essas pessoas, assim, bastante abaladas, principalmente pela forma brutal que ela acabou sendo morta. Até agora há pouco eu conversei com o pai do namorado dela, né, o pai do Jefferson. Ele veio até aqui e gentilmente conversou com a gente, contou que os dois tinham muitos planos pra vida a dois, inclusive estavam pensando em comprar um terreno pra construir uma casa. Eles tinham aí três anos de relacionamento, a Mariana morando aqui em Bariri, estudando em Bariri, e o Jefferson, que ele trabalha, né, ele é da Marinha do Brasil e fica em Santos. Então, eles se viam bastante aos finais de semana e tinham muitos projetos, muitos sonhos que foram interrompidos por conta, então, desse crime. Só pra gente relembrar, então, essa história, a Mariana Basa, de 19 anos, ela desapareceu na terça-feira de manhã, segundo a polícia, ela tinha ido à academia. Ao sair da academia, por volta das oito horas da manhã, ela foi abordada, então, por um homem, né, o principal suspeito aí da morte dela, o Rodrigo Peleira Alves. De acordo com a polícia, esse homem, ele acabou, então, convencendo a Mariana que levasse o carro, que estava com o pneu murcho, para uma chácara que fica em frente a essa academia. Ela levou o veículo até lá. Nesse momento, ela, inclusive, mandou uma foto pro namorado, mostrando que esse homem estava fazendo esse serviço, trocando o pneu, aí, uma hora depois, por volta das nove e meia, o carro, ele é flagrado por uma câmera de segurança, deixando essa chácara e a Mariana não foi mais vista. Nesse momento, então, a polícia começou a fazer buscas, já foi instaurado um inquérito para investigar esse caso e a Mariana acabou sendo encontrada, no outro dia, pela manhã, num canavial, ali no município de Ibitinga, na zona rural de Ibitinga. Na noite anterior, na terça-feira à noite, o principal suspeito, o Rodrigo, ele acabou sendo preso em flagrante, ele estava num telhado, tentando se esconder num telhado, ali, em Itápolis. A polícia, então, já iniciou essa investigação, conseguiu prender esse principal suspeito e a Mariana, né, o corpo dela, quando foi encontrado ontem, pela manhã, foi para o IML de Araraquara, passou pelo lado do IML. São, inclusive, informações importantes, de lados importantes, que vão ajudar a polícia a entender o que exatamente aconteceu, quais foram as circunstâncias em que ela foi morta. Lá no matalhão, ela foi encontrada com as mãos amarradas, ela estava vendada e também com uma mordaça. O corpo dela foi liberado, o velório começou, então, hoje, a uma e meia da madrugada, e temos que estar programado para hoje, a uma hora da tarde, aqui no cemitério municipal de Bariri. Nós conversamos com amigos, pessoas que vieram se solidarizar com essa dor, vieram aqui prestar a última homenagem à Mariana. Vamos acompanhar. A menina é cheia de saúde aí, ó. Está triste, não tem nem palavras para falar. Está sendo muito chocante, sabe? Muito triste, né, tadinha, né? Uma moça muito alegre, muito, né, boazinha, tadinha, né? É triste para a gente, né, porque, né, a gente nunca ia esperar que aconteça uma coisa dessa, né? É um momento de revolta mediante a um crime tão bárbaro que foi, e, enfim, é difícil, né? Sem palavras, mediante a tudo isso. É uma tristeza, né? Muita tristeza para a família, tudo o que aconteceu, e a gente sente também, né? Muita tristeza para a família, tudo o que aconteceu, né?